A chamada de projetos do programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas para concessão de bolsas de estudo na Suécia. Serão oferecidas 15 bolsas, 10 na modalidade pós-doutorado e 5 para doutorado sanduíche. As áreas de interesse voltadas à aeronáutica são materiais e manufatura, eletrônica, tecnologia da informação e comunicação e sistemas de engenharia mecânica. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 15 de maio na plataforma Carlos Chagas a partir da página do CNPq na internet.